Abertura 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 Eu vou pensar como sua terra se aguardar Mas que está vendo que não se existia Continua com o lugar Mas que está vendo que não se existia Você pode confiar Mas não é o ponto de batalha Eu estou na reta, guarda-se Pode, eu vou cuidar Mas eu pensei A batalha que na minha te correi Eu já sabia que queria te E como necessidade da minha tesão Ah, ah, mas eu te dou uma perícia Quando a ela é, a minha vida que vai acelerar Eu estou cuidando, eu estou tratando Estou perdurando, estou acalmando Estou te amando, estou te envolvendo E o resto é de maria e eu estou alunando Aí no momento eu viajando, você vai te amar Porque eu venho com o que sua terra se aguardar Mas que está vendo que não se existia Continua com o lugar Ah, ah, mas que está vendo que não se existia Você pode confiar Ah, ah, mas eu estou tratando Estou te envolvendo E o resto é de maria e eu estou cuidando Estou cuidando, eu estou tratando Estou perdurando, estou acalmando Estou te envolvendo Estou te envolvendo E o resto é de maria e eu estou alunando Tá indo ao foguete, mas você vai se calmar Com quem não quer ter com isso, a guerra é se apanhar Falar de que só vem consigo, não se exigir, não se preocupar Ah, mas que só vem consigo, não se exigir, não se preocupar Ah, ainda no campo de campanha, eu estou envelhando a vez Mas diria que eu vou cuidar Ah, ainda no campo de campanha, eu estou envelhando a vez Ah, ainda no campo de campanha, eu estou envelhando a vez Ah, ainda no campo de campanha, eu estou envelhando a vez